Qualquer pessoa, física e jurídica, brasileiro ou estrangeiro, pode apoiar a proteção e conservação de parques em todo o país. Por meio do programa Adote um Parque, é possível doar recursos ou serviços. O primeiro edital que vai selecionar interessados em investir na preservação já está aberto. 132 unidades de conservação federais da região da Amazônia Legal foram selecionadas para a primeira etapa do programa Adote um Parque do Ministério do Meio Ambiente. Elas representam 15% do bioma. Com a adoção, pessoas, empresas nacionais ou estrangeiras podem contribuir com a proteção do meio ambiente no Brasil. No modelo do programa, os recursos são investidos pelo adotante em serviços como monitoramento, proteção, prevenção e combate a incêndios florestais. As doações são enviadas diretamente às unidades de conservação, o que segundo o governo gera a transparência e a garantia de que os serviços e produtos doados chegarão ao território. Não passa o recurso pelo governo federal, ele contrata os serviços, ele compra os produtos, entrega direto na unidade de conservação. Isso dá muita agilidade, porque ele não está sujeito às regras de licitação que o poder público é obrigado a se sujeitar. Ao adotar um parque, o interessado se compromete por um período de um ano a contribuir com os 50 reais ou 10 euros por hectare de terra. E a ideia é expandir a iniciativa. Nós fizemos esse primeiro lote com as que estão nos estados da Amazônia, são 132, e já estamos avaliando a expansão do Adotium Park para unidades que estejam em outros biomas, em outras regiões do Brasil.